Olá, o curso de física traz hoje o assunto conservação de energia, energias potencial e mecânica, elástica e gravitacional. Bem, o que é o princípio da conservação da energia? Essa é a nossa pequena teoria antes de resolver o exercício. Ou seja, a energia que eu tenho em um ponto, ela é igual a energia em outro ponto. Se nós temos um corpo se movendo, de acordo com o que precisa de conservação da energia, a energia no ponto A é igual a energia no ponto B. Normalmente, nós trabalhamos com energia potencial e energia cinética, né? Nesse nosso exemplo aqui, nós vamos trabalhar basicamente com energia potencial. Uma energia potencial chamada elástica e a gravitacional. A elástica tem ligação com a constante de uma mola, por exemplo, e a gravitacional com a altura em que esse corpo está em relação ao referencial, que normalmente é o solo. Então, vamos agora ao exercício. O enunciado é o seguinte. Um bloco de ferro, de massa igual a 1 kg, encontra-se preso sobre uma mola vertical, que se encontra deformada 10 cm com relação à sua posição de equilíbrio. Depois de um bloco ser solto, ele é arremassado verticalmente para cima, tendo o sistema livre de forças dissipativas e a constante elástica da mola igual a 50 nm por metro. Acha a altura máxima que o bloco alcançará em centímetros. Considera a massa da mola como sendo desprezível e a aceleração da gravidade como sendo igual a zero, né? Então, veja bem. Os dados da questão são a constante da mola, 50 nm por metro. Eu vou usar aqui o Excel para auxiliar nos cálculos. Coloquei nesta célula 50 e aqui a unidade de medida. A massa do corpo, 1 kg. A constante de deformação, x, 10 cm. E o g, que é a aceleração da gravidade, 10 m por segundo ao quadrado. Se a gente observar, é o seguinte. Eu tenho inicialmente um corpo aqui. Aí ele é comprimido. E o x da mola foi dado como sendo igual a 10 cm. Então, em determinado momento, ele está aqui comprimido e preso. Então, ele é solto. Quando ele é solto, ele é levado para cima. Ele sai da sua posição, né? Aqui e sobe. Mas ele, ao subir, ele vai perdendo velocidade. E lá em cima, ele para. Quando ele para lá em cima, ele fica com a velocidade zero e não tem mais energia cinética. A energia cinética vai existir aqui, desde o momento que ele sai até o momento que ele chega e fica com zero. Então, em qualquer ponto aqui no meio da trajetória, nós teríamos energia potencial e energia cinética. Como lá em cima ele não tem mais energia cinética, essa energia cinética é igual a zero, Então, ele só vai ficar com a energia potencial, perfeito? Somente energia potencial, né? Porque ele sofreu exatamente isso. Ele saiu de baixo e foi para cima. E lá em cima, ele ficou com a velocidade zero. Então, é o seguinte. Pela conservação da energia, por esse princípio, não havendo força dissipativa, ou seja, força que faz perder energia ao longo do processo, perfeito? O que é que tem? Quando o bloco de ferro alcançar a altura máxima, toda a energia potencial elástica inicial, que é a dretinha aqui, será convertida em energia potencial gravitacional final. Então, aqui embaixo ele só tem energia potencial elástica e aqui em cima só tem energia potencial gravitacional. Coloquemos aqui, energia potencial elástica é igual a energia potencial gravitacional. Perfeito? Então, qual é a forma da energia potencial elástica? Essa daqui, Kx² dividido por 2. E a forma da energia potencial gravitacional é Ngh. Utilizando aqui o Excel, nós colocamos exatamente, olha, para resolver a questão. O K vale 50, eu disse que é a célula B3. A B3 é essa daqui. O 0,1 é o quê? É o X. Só que o X tem que se transformar de centímetro para metro. Por que isso, pessoal? Porque aqui a gente trabalha com o sistema internacional. Metro segundo quilo. Perfeito? Então, vai ficar 0,1. Referenciou-se a célula é 21. Que é exatamente... A célula é 21, né? Essa daqui, que é 0,1. E elevado ao quadrado. Isso dividido por 2. Isso vai ser igual a 1, que é esse 1 aqui. Bem, esse 1 aqui é muito fácil. Esse 1 é exatamente peso. M, massa. Na verdade, não. M é massa, não é peso, né? Peso é como equipa a massa pela aceleração da gravidade. Então, esse 1 é referenciado como sendo a célula B20. Que é essa daqui, B20. O 10 é a aceleração da gravidade. Que é essa daqui, referenciado a célula B22, sendo essa. E o H é o que nós queremos encontrar, que nós colocamos como incógnita, que é essa distância daqui para cá. Quando ele atinge a velocidade sendo igual a 0. Fazendo seus cálculos aqui, dividindo 50 por 2. O Excel fez isso, ó. Que é a célula I15 por a célula J18. Aqui e aqui. Multiplicou por 0,1². 0,01. Ele fez o cálculo aqui, elevando ao quadrado com o sinal de circunplexo, né? Que o Excel calcula com esse circunplexo. É igual a 1 vezes 10, que esse aqui calcula também pelo Excel. Então, para a gente montar o H. O H aqui está multiplicando, vai para cá dividindo. Então, o H vai ficar igual a essa multiplicação aqui por essa. Que foi exatamente igual ao Excel que fez, ó. O J21 vezes o L21, que deu 0,25, dividido por 10, que é esse 10 daqui, referenciado. Então, no caso, que eu consenho a célula N21, que é essa. Fazem seus cálculos no Excel aqui, ou seja, dividindo-se N24 por N25, N24 por N25, da 0,20, 0,25 metros. Mas ele quer a resposta aqui em centímetros, né? Olha, aqui o que o examinador pediu. Determine a altura máxima que eu dou a cálculo, que será em centímetros. Ora, o que é centímetro, pessoal? Se eu quiser botar isso aqui em centímetro, então, o H. Ele vai ser igual... Aqui, vamos fazer centímetro. Um metro tem seis centímetros. Então, se eu tenho 0,25 metros, eu pego isso aqui e multiplico por cento, perfeito? Então, eu teria 2,5 centímetros, que é a nossa resposta para a questão. 2,5 centímetros. Obrigado pela atenção. Continuem nos assistindo para que já avaliar nosso canal.